Além da preparação emocional, também é importante uma boa revisão. Existe um projeto chamado O Próximo Grande Passo, que oferece lives gratuitas para diversos estudantes. E para falar sobre isso, estou recebendo ao vivo a Nathalie Fontes para trazer mais informações sobre essas lives gratuitas, que inclusive vai atender diversos estudantes, inclusive estudantes de escolas públicas, que muitas vezes não têm acesso a aulas frequentes. Bem-vinda ao Balanço Geral. Queremos agradecer a sua presença aqui nesses dias que antecedem a prova do Enem. São dois dias de prova, na verdade, dia 21 e dia 28. E a importância dessas lives gratuitas. Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Tamir. É uma alegria até que também. E é como o professor diz, né? Semana de revisão e a gente precisa trazer um conteúdo leve. Nós estamos pincelando os principais assuntos. Temos aí um time com mais de 30 professores. E essa semana nós estamos com essas lives, com esses assuntos principais. O que nós temos aqui é que você precisa realmente levar para o Enem. Mas tudo com muita tranquilidade e também um assunto que você vai poder conferir com paródias. Montamos várias paródias com as matérias principais. Que música ajuda na memorização, né? Com certeza. Já para tirar esse branco na hora da prova. Além disso, temos também os e-books. Eles já receberam provas do Enem com os gabaritos. E sábado terá uma revisão geral, bem leve, com muita música também. Mas para que eles já entrem nesse clima, né? Para diminuir também essa ansiedade. Fala um pouquinho sobre a programação das lives, né? Porque os estudantes podem organizar ali as horas de estudos ou focar naquela live que aquele estudante tem maior dificuldade. Por exemplo, se eu estou com dificuldade em história, então eu vou ficar atento ao horário da live. Como é que vai ser para quem quer esse conteúdo gratuito? Isso. É uma programação de lives. Ontem tivemos aulas de história. Hoje a redação, né? Que temos várias dúvidas sobre temas de redação e como eles podem realizar no dia do Enem. E nós temos ainda a Geografia, a Física. Eles também podem conferir a gravação de todas as lives. Você confere também lá todas as mídias do Próximo Grande Passo. E, além disso, você pode também contar com essa equipe de professores para dúvidas, né? Para que possa esclarecer essas dúvidas aí até o Enem. Então, hoje, exatamente às 8 horas da noite, tem live de redação com a professora Kátia. Não é isso? Isso, às 19 horas. Isso, das 19 horas até às 8 da noite. Amanhã, das 19 horas até às 8 da noite, tem live de filosofia com o professor Bruno. Teorias políticas na modernidade. Aí, no dia 20 do 11, das 2 horas da tarde até às 18 horas, vai ter aí o sábado de revisão. Com revisão de português, história, com o professor Jurubeba, geografia também. E aí segue a programação também. No dia 22, tem live de biologia. No dia 23, live de física. No dia 24, live de matemática. Dia 25, live de física novamente. E aí, como os estudantes podem ter acesso a todas essas lives para saber qual dia e horário exatamente aquela disciplina ele pode acessar? Eles têm acesso a todo o conteúdo no site, o próximo-grandepasso.com.br. Instagram, Tik Tok e Youtube também. Ele recebe toda a comunicação por e-mail. E um caderno de questões que é preparado exclusivamente pelos nossos professores para que ele também já fique de olho nessas questões do Enem. Como é que ele pode aplicar, às vezes, aquela pegadinha também. Então, o Enem é esse. Para que ele relembre de uma maneira saudável, de uma maneira alegre. E vários professores juntos. Tem uma professora Jaceara também, que ela sempre diz o Enem não é um bicho de papão, né? E existem nomes na lista e esse nome pode ser o seu. Maravilha, então. Vamos reforçar para concluir o endereço do site para as pessoas procurarem também as redes sociais. www.oproximograndepasso.com.br E todo o conteúdo é gratuito. www.oproximograndepasso.com.br Quero agradecer a sua presença aqui no Balanço Geral e a sua participação. Obrigada. E estou aqui também à disposição. Bom dia e boa sorte para os alunos.